...de boxe, né? Ele já tá torcendo pra subir. Tem 300 mil contratos aí. Tá facinho pra ele subir. O cara do 100 é meu amiguinho, o maior amiguinho aqui, o maior amiguinho. O cara do 100 tá segurando. Só tem ele pra segurar esse mercado. Quando ele soltar ali, vai a 150 e a 200. Compraram 57 contratos agora. 60, 58, 120. É merriu, que espeitou de uma vendendo. O BES continua congelado ali com 3.364 com Wanda. Mercadinho agora. Bora, Braçã. Obrigado pelo The Oliver. Vamos ver se alguém vai virar esse mercado. Senão é de alta. Vê uma batida do vendedor aqui no Apple. Batida do vendedor. São essas bolonas. Essas bolonas aqui é de agressão. Aí chegou o comprador, né? Essas barras de volume aqui de baixo é o comprador. Vamos ver. O Market Plus tá positivo. Ele tem que ficar negativo se a gente quer que ele caia. Ó, começaram a bater no dólar. Esse dólar pode cair todo também. Hum? Bola é de baixo. Isso é de alta. Esse mercado pode continuar seguindo. Like 156. Daqui a pouco a gente vai sortear o like. Daqui a 20 minutos. Vamos ver assim qual é o sorteio. Deixa o número do like aí. Três parciais pra baixo. 38, 950 e 900. Olha aqui as parciais do Big Player. Falta agressão. O Market Plus agressão. Pressão já tá apontando ali 18%. Falta batida do vendedor. Vai deixando o like. Like 157. Boa. Merkel, Bradesco e Goldman batendo ali naquela região. Grande Josué, Douglas, De Olive, Diego, Wagner, Martin Henkel, Vinícius, Guilherme, Trade Mais. Bora pra cima. Professora Benigna. Vamos ver se vem bater. Veja, chamaram o alvo que agora lá no 38 de novo. A liquidez tá mais espalhada pra baixo. Falta agressão. 30% de agressão, 20% de pressão vendedora, mais agressão. Agora vem 10%. Tem que vir 30, 40. Tem que vir bem onde eu tô apontando o mouse aqui. Briga na região com o Merriu. Merriu, Bradesco. Genial, o BSDL segurando. Os players tão segurando, travando o preço. Não querem ir pra baixo. Bora ver de novo. Briga nessa região, galera. Briga na região, galera.